MCFooOficial perguntou um monte, às vezes meu Hero8 não fica com tanto impacto, mesmo ele estando na nota certa. O que é que eu faço? Então, mano, é o caso de você colocar alguns plugins que podem te ajudar. Exemplo de plugins que podem te ajudar a melhorar seu Hero8. Rbase é um deles. Vou, inclusive, eu vou mostrar o FED Studio aqui. Vou colocar um Hero8 aqui, clean, beleza? Um Hero8 fraco, tipo esse aqui. Mas ele já tá processado por causa que eu coloquei um monte de coisa na Master. Vou tirar as coisas da Master e deixar assim, beleza? Esse Hero8 eu vou colocar no canal específico, tipo, colocar aqui nesse canal. E vou mostrar como é que eu posso engordar ele. Eu vou fazer uma linha simples dele aqui. Tá, aqui eu já tenho o Hero8, beleza? Ele tá bem fraquinho, vocês podem ver. Ele tá bem de boa. O que é que eu faço pra engordar ele? Eu uso o Rbase, mono, beleza? Sempre, todos os plugins que eu for usar vai ser mono. Aí aqui eu escolho a frequência. Isso aqui, por exemplo, tá massa, mano. Outra coisa que eu posso usar aqui, DevLock. É um plugin que o AGN, inclusive, me ensinou a usar no Hero8. Aqui você pode distorcer ele. Eu gosto de dar uma distorção bem pequena. Se eu quiser dar essa distorção, mas eu não quero. Eu venho aqui, ó. Max Bass também é uma solução. Max Bass pode aumentar o nível, tipo, dar mais harmônico pro seu Bass. Então, por exemplo, eu coloco aqui, tentando, ó. Pra, por último, eu posso também botar um FX, por exemplo. FX Vintage Reciter. Deixar ele um pouquinho mais agudo, isso aqui. Tipo, o Hero8, que era isso, vira isso. Você concorda que ele tem mais força? E o resto, mano, eu faço na Master, tipo. Vira um bagulho bem, bem saturado, ó. Tá ligado? Então é basicamente dessa forma.